Após dois anos de relacionamento, Camila Pitanga e Beatriz Coelho não estão mais namorando. Segundo o jornal Oestra, do Rio de Janeiro, a assessoria da atriz teria confirmado o término do namoro. Aí eles disseram o seguinte, confirmamos que a atriz Camila Pitanga e a artesã Bia Coelho não estão mais juntas há duas semanas. Após um ano e 11 meses de namoro, as duas ressaltam que seguem agora amigas e se admirando mutualmente. Até o momento, Beatriz Coelho foi o primeiro relacionamento de Camila Pitanga com uma mulher. Ativar o sino das notificações, assim sempre que eu postar os conteúdos diariamente, você será avisado. Compartilhe o vídeo, deixe o seu like e muito obrigado. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto